É isso, só que assim, eu vejo que até, e até a gente muitas vezes tem que tomar cuidado, porque quando você não pegou a tendência, você vai querer aproveitar alguma coisinha na COPE. Mas isso é ruim demais. Não é? Então, o que eu falo é que, não, a gente, e uma das ideias da COPE foi justamente isso. Pensa, eu já, né, como analista, a gente já toca uma sala, você já provou rentabilidade para as pessoas, você não tem mais o que provar, né? Só que o que acontece, o que eu estava sentindo como analista? E aí eu já vou entrar nesse assunto. Eu estava sentindo justamente o distanciamento em relação ao trader, como analista. Por que o distanciamento? Porque são profissões totalmente diferentes. Tem muita gente que entra na live e quer competir com o analista. Eu falo, cara, essa competição é burra, porque eu não posso ter o nervoso que você tem. Eu preciso ser um robô, porque sendo um robô eu não vou passar emoção para você. É o mais próximo que eu tenho da objetividade do mercado. E você é o cara que tem que pensar em performar. Então o analista eu vejo ele diferente, sim. E o fato dele muitas vezes não estar com a conta, ele está com outra pressão, mas é bom porque ele olha o mercado de maneira mais objetiva. Só que eu estava vendo um distanciamento do trader. E aí muitas vezes a gente fica, a gente não tem empatia. Então, por exemplo, o mercado subindo, eu falo, meu, o que vocês estão vendendo nesse ponto? Ou se vendeu, por que você não estopa? E aí quando vem para você clicar e o seu clique está entrando no mercado, ali na cópia você está operando literalmente uma conta inchada. E é uma conta inflada, uma conta grande. E você vê, né? Deslocar. Você vende, cara, quando a gente fala, vamos vender no 300, o mercado vai assim. Você fala, cara, vendemos. Aí você vê aquilo no coisa entrando. XP, 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 XP. Então assim, o que acontece, cara? Ali eu comecei a ver de novo aqueles erros, né? Que você como trader fazia. Porque o nervoso veio de novo. Então o emocional já você tem que controlar. Porque já é operar uma cópia completamente de operar uma live. E aí o mercado, a gente não tinha pego tendência, o mercado subindo, eu falei, vou vender. eu falando pro cara e aí foi, né, e vende, e aquele sufoco, e tenta extrair lucro e vende de novo e compra e assim, aí eu vi, falei, cara, parece que eu voltei a ser o trader iniciante, então é legal você muitas vezes se colocar no risco novamente, pra você criar a empatia novamente, e hoje eu entendo essa galera, porque quando você perdeu a tendência, você fala, nossa, eu preciso fazer dinheiro, e eu perdi a tendência naturalmente, você vai fazer o que? Vai fazer uma operação na contra e aí é onde tá o risco, até aí é onde o mercado pode te pegar então é bem, bem, bem complicado novamente. Agora ficou mais fácil investir em renda variável carteira automatizada é a solução que pode potencializar seus investimentos, sabe aquele lucro dos seus trades? Não deixe ele parado, escolha uma carteira automatizada para investir e deixe o resto com a XP nossos especialistas mantêm as carteiras recomendadas, sempre atualizadas com as melhores oportunidades do mercado. Não quer correr riscos? Escolha a carteira Bunker uma carteira com as ações que menos desvalorizam nos piores cenários do mercado A ideia é viver de renda? Carteira Top Dividendos ideal para quem busca menor volatilidade e oportunidade de criar um fluxo de renda recorrente Mais de 98% de rentabilidade desde que foi criada Quer conhecer nossas outras carteiras? Clique no link da descrição Clique no link da descrição Clique no link da descrição